O PEC Renter Brasil é um projeto de extensão que nasceu no segundo semestre de 2021 e tem o propósito de conectar quem busca oportunidade com quem busca talentos, construindo um país melhor através da educação e tecnologia. E tudo isso por meio de uma construção de uma solução colaborativa e aberta, um hackathon, que envolve desde os encontros de todos os stakeholders até o desenvolvimento de uma solução a ser apresentada no final do semestre. E não fazemos sozinhos, existem empresas que acreditam no nosso propósito e vêm junto conosco. Amazon, Microsoft, Lenovo, PRQ, LinkedIn, Base2, IBM, Accenture e tantas outras que nos ajudam a viabilizar esse projeto. Nós lançamos desafios para os times, que são compostos por alunos ou comunidade em geral. Nós temos as trilhas globais, onde as empresas trazem profissionais com ampla bagagem de mercado que contam quais são as hard skills ou soft skills necessárias para potencializar as chances de contratação nas carreiras digitais e em tecnologia. Em paralelo, os times pensam em como ampliar as chances de contratação em processos seletivos e entrada em programas de desenvolvimento. Por último, criando uma solução para conectar as demandas de mercado com aqueles que buscam oportunidades. E é claro, temos um time incrível por trás desse projeto. A professora Leia Assis, idealizadora e coordenadora, a Maurília Cássia, que cuida do relacionamento e parcerias, o líder docente da extensão, o professor Nelson Aguiar, e a Vanessa Quadros, ex-aluna e responsável pela gestão de equipe. Não para por aí. Temos os nossos alunos envolvidos no projeto, no administrativo, na equipe de marketing, em operações, ali nos bastidores cuidando da comunicação do projeto, os nossos guardiões, que zelam pelo bom relacionamento entre os mentores das empresas alocados nos times e o próprio time. Além disso, temos os nossos embaixadores que nos impulsionam, como Bruno Giannini, Guilherme Junqueira, Lisiane Lemos e Patrícia Fulmagar. E olha só o que contam os integrantes do projeto. Já pensou se você disse um projeto que conectasse você com as maiores empresas do Brasil? Bem que acabou de contar um segredo. Esse projeto já existe e ele se chama Tech Hunter Brasil. Eu sou a Beatriz, eu faço parte do Tech Hunter Brasil, um projeto que dá várias dicas para arrumar o seu currículo, para organizar o seu LinkedIn e tem me ajudado muito. Olá galera, meu nome é João Pedro, eu estudo análise e desenvolvimento de sistemas na Universidade de São João da Cidadeu. Eu sou integrante da staff do Tech Hunter Brasil, desse projeto incrível, que vem me proporcionando muito crescimento profissional e pessoal, além de networking, contato com profissionais experientes de grandes empresas e oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Olha, é uma honra para mim poder participar e contribuir com esse projeto. Tchau. Tchau. Tchau.